Bem, em relação aos 20 anos de regulamentação da profissão de educação física, há muitas vitórias, muitas conquistas a serem assinaladas. E eu gostaria de me restringir apenas a uma dessas conquistas, que são, ou que é, melhor dizendo, o oferecimento de cursos superiores em educação física. À medida em que se delimitou a intervenção do profissional de educação física, seja no ambiente escolar, seja no setor saúde, no lazer, na cultura e nos esportes, na realidade, houve uma demanda pela formação em educação física. Então, você nota um crescimento exponencial dos cursos de educação física. A ponto de 20 anos atrás, nós temos aí 300, 400 cursos, e, na realidade, nós temos agora mais de 2.500 cursos, nós computarmos polos e etc. Então, na realidade, a regulamentação da profissão, ao definir a área de intervenção, em defesa da sociedade, de ser atendida na orientação de atividades físicas e esportivas por profissionais de educação física, ela criou uma demanda pela busca dos cursos de educação física, seja na área de licenciatura, seja na área do bacharelado, seja no ambiente escolar, na educação básica, seja fora do ambiente escolar, na saúde, no lazer, cultura e nos esportes. Então, eu gostaria de ressaltar esse aspecto de conquista, de vitória, que foi obtida por muito esforço em relação à regulamentação da profissão. Confere, a luta é diária, as conquistas são eternas.